A gente tem que entender que as empresas têm um legado tecnológico, uma arquitetura tecnológica que dependeu de esforço, investimento, estrutura de TI que executou essas implementações. Então a gente não pode partir de um pressuposto de que as empresas vão pivotar a sua estrutura digital, pegar tudo aquilo que eles tinham construído, jogar tudo fora e começar com novas tecnologias. Como que as novas empresas, como que soluções, como é o caso da Insider, podem criar uma estrutura complementar para trazer uma velocidade acima de tudo e criar autonomia para as áreas de marketing poderem corresponder de forma ágil e sustentável com as demandas do mercado e as demandas dos consumidores.